Estamos com Alfredo Neto, agora sim, tudo restabelecido. Alfredo Neto chega aí com as ocorrências policiais do cidadão que foi preso por furto de motocicletas. É isso mesmo, Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ontem a polícia civil, por meio da terceira DP, fez a pressão de um homem de 22 anos que seria responsável por vários furtos de motocicletas, tanto na área central como na região do shopping. O mesmo estava sendo investigado pela polícia civil quando foi abordado ali nas dependências do shopping popular, mas o mesmo, percebendo a aproximação da polícia, tentou fugir. Foi feito aí um acompanhamento tático e a polícia conseguiu fazer a pressão do mesmo, aqui próximo do cruzamento da avenida Filinto Miller com a custódia de Andrius. O mesmo foi detido e na casa dos suspeitos, os policiais encontraram algumas porções de crack e também de maconha, além de, é claro aí, a suspeita dos veículos furtados, a qual o homem vai ser investigado. Recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e também vai responder por vários furtos de motocicletas praticados em Três Lagos, Israel. É, Alfredo, Alfredo, esses miliantes famosos por furtos dá trabalho. Ô, Alfredo, vamos aproveitar a sua participação para falar de um caso bastante inusitado que aconteceu aqui em Três Lagos no final de semana, quando a Polícia Federal e a PM também foram acionadas para atender uma ocorrência lá no aeroporto de Três Lagos. Explica pra gente, meu amigo. Então, Israel, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram informadas desse caso por meio de aeromoças. As aeromoças que estavam ali fazendo o atendimento dos passageiros que embarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e teriam como destino Três Lagos. De acordo com a informação repassada pela Polícia Federal e por meio de nota, aonde eles não informam a idade e nem o fato em si, mas sim somente a ocorrência, esse passageiro estaria fazendo alguns atos que estariam incomodando as passageiras e também as comissárias de bordo. Após as mesmas reclamarem para o piloto, o piloto entrou em contato com a companhia aérea. A companhia aérea é essa que acionou a Polícia Federal, Polícia Federal que pediu apoio da Polícia Militar e ambos foram até o aeroporto Plínio Alarcon esperar o voo chegar. Assim que o voo pousou entre as lagoas, esse avião pousou entre as lagoas, esse homem desceu do voo, ele foi recebido pela Polícia Militar e pela PF, aonde foi lido os direitos dele e o mesmo apresentado ali a denúncia por importunação sexual e preso. Foi levado para a delegacia da Polícia Federal, aonde foi autuado e posteriormente liberado para responder ao processo em liberdade. Já que é um crime de pequeno potencial ofensivo, o mesmo ganhou esse direito. Após essa autuação, a Polícia Federal e a Polícia Militar reforçaram ali para as comissárias de bordo e também para as equipes que trabalham prestando serviço aos passageiros, as formas para poder entrar em contato com a Polícia Federal e com a Polícia Militar para poder denunciar crimes como esse, que infelizmente, Israel, são muito comuns em cidades grandes e em veículos que têm ali uma grande capacidade de passageiros, como coletivos, ônibus, entre outros veículos, até mesmo esses carros de aplicativo, aonde algumas pessoas má-intencionadas aproveitam ali do momento para poder expor ali o alibido na tentativa de causar um frisson ou achando que vai levar vantagem. Dessa vez, esse cidadão levou a pior, foi levado para a delegacia, preso, autuado e posteriormente liberado, mas a dor de cabeça com o processo vai ficar, Israel. Que coisa, né, Alfredo? É uma falta de respeito por parte do cidadão de querer tumultuar, de querer abusar, infelizmente, é muito triste esses casos e vai ser julgado e tem que ser penalizado de forma mais rígida, porque realmente não é isso, 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 não é isso. Alfredo, deixa eu aproveitar, meu amigo, você está aí ao vivo com a gente, na Avenida Rosário Conco, estou vendo o céu aí, meu amigo, está carregado, nuvens pretas aí, mostrando aí que realmente a terça-feira, conforme já falamos a previsão do tempo, né, será chuvosa, meu amigo Totó, olha só essas imagens do Alfredo Neto lá na Avenida Rosário Congro, nuvens carregadas, subi aí a nossa querida cidade das águas, Três Lagos, tem previsão de chuva, tá gente, nós já falamos isso no início do nosso telejornal, previsão de chuva no decorrer do dia aqui em Três Lagos, a mínima, temperatura mínima foi de 22 graus, a máxima não passa dos 30 graus, essa terça-feira vai ser assim, ó, céu carregado, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva à tarde e à noite. Não